Sr. Presidente, boa tarde Srs. Deputados, boa tarde Sra. Presidente da CNPD e muito obrigada também em nome do Grupo Parlamentar do PST pela disponibilidade para vir de novo a esta Comissão hoje a propósito desta matéria que muito nos preocupa. Ao contrário do Sr. Deputado do Partido Socialista, eu tenho várias questões, tenho várias preocupações e tenho várias questões para colocar à Sra. Presidente. E a primeira tem logo a ver com aquilo que a Sra. Presidente na sua primeira intervenção teve oportunidade de dizer e também está, e também isso mesmo está refletido no projeto de deliberação que tem a data de ontem e que está disponível na página da CNPD a propósito deste tema, que é o facto de em março de 2021 ter notificado a Câmara Municipal de Lisboa para vir prestar ou para prestar esclarecimentos acerca das notícias que... Aliás, até nem foi das notícias. O que diz no projeto de liberação é que a Câmara Municipal, a CNPD notificou a Câmara Municipal porque tinha recebido uma participação acerca de violações desta natureza. E, portanto, aquilo que eu lhe pergunto, Sra. Presidente, e gostava que nos esclarecesse, é quem é que foi notificado. Já nos disse que foi a Câmara Municipal, na pessoa de quem, e pergunto-lhe isto porquê. Porque o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, aqui nesta Comissão, disse há dias que não tinha conhecimento de nada e teve conhecimento através dos órgãos de comunicação social. E, portanto, importa perceber se o Sr. Presidente da Câmara falou verdade quando veio a esta Comissão ou não. E, por isso, gostava que nos respondesse com clareza a esta primeira questão. Uma segunda nota tem que ver com a questão da responsabilidade por este tipo de ações e de condutas por parte da Câmara Municipal. É evidente que falamos sempre aqui de uma responsabilidade da Câmara, mas pergunto-lhe, Sra. Presidente, quem é que, em última instância, responde perante este tipo de condutas? E esta questão está relacionada com a eventual responsabilidade do encarregado de proteção de dados ou com a eventual responsabilidade do Sr. Presidente da Câmara Municipal. É que, por aquilo que nos é dado a conhecer e que consta nos termos legais, o encarregado de proteção de dados não tem qualquer poder decisório. Não é ele que decide que ações toma ou deve tomar a Câmara Municipal. Ele é um mero conselheiro, digamos assim. Ele analisa, ele aconselha, tem esta obrigação, tem a obrigação de detectar situações não conformes ao RGPD, mas não é ele que tem um poder decisório. E, portanto, pergunto-lhe, quem é que, em última instância, há de ser o responsável por este tipo de condutas? Condutas estas que, no entender da Sra. Presidente, e muito bem, deixe-me referir, são condutas totalmente ilícitas e a Sra. Presidente disse não ter dúvidas disso. Tal como está refletido, aliás, nas conclusões do projeto de liberação a que me referia. Não ter dúvidas de que a Câmara Municipal violou um conjunto de procedimentos e de regras que são altamente violadoras dos direitos fundamentais dos cidadãos. E isto é demasiado grave para não se tirar daqui conclusões e para não se apurar a responsabilidades até às últimas instâncias. E as responsabilidades têm também que ver, necessariamente, com um conjunto de contraordenações e, pelo aquilo que contei do projeto de liberação, estamos a falar de 225 infrações cometidas pela Câmara Municipal de Lisboa, desde 2018 até à presente data, ou até à data em que foi feita esta investigação, isto significará, salvo erro, a aplicação da maior coima que alguma entidade já foi condenada em Portugal. E face a isto, Sra. Presidente, face também à deliberação de 2019 da CNPD, à deliberação 495, que confere no entender da Sra. Presidente um poder discricionário a partir do artigo 44 nº 2, eu pergunto-lhe o que é que a CNPD irá fazer se a Câmara Municipal de Lisboa vier a pedir a isenção do pagamento da coima pela qual, porventura, será condenada. Muito obrigada.